A palavra de vida eterna Evangelho de São João, capítulo 18, versículos 33 a 37 Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim, o que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que ele não fosse entregue aos judeus Mas o meu reino não é daqui Pilatos disse a Jesus, então tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes, eu sou rei Eu nasci e vim ao mundo para isto Para dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz Conta-se que uma grande autoridade Na primeira metade do século passado, do século XX Alguém se referiu aos cristãos, aos católicos e ao Papa E este governante teria respondido assim Mostre-me onde está o exército do Papa Que força ele tem? Nenhuma Do ponto de vista humano, militar Ou do ponto de vista das riquezas O que a igreja tem? Eu fico impressionado quando alguém me diz assim A igreja é rica Tá bom Vai visitar o Vaticano Todas as obras de arte Todas as coisas que foram se acumulando ali Não são peças ou coisas negociáveis Em termos de dinheiro São bens culturais que contam a história da humanidade Ao contrário, aquilo só dá despesa Eu fico muito feliz quando vejo Nós bispos recebemos anualmente A prestação de contas Do Vaticano Da administração da Santa Sé E é tão bom saber Que praticamente todos os anos A conta termina no vermelho E sabe como é coberta depois? Pela providência de Deus Que age através da generosidade das pessoas No mundo inteiro É tão bom saber isso? É tão bom saber que Nosso Papa foi eleito em 2013 Uma surpresa imensa para o mundo Como ele mesmo disse Um Papa Vindo do fim do mundo Do extremo da terra Para quem estava ali na Europa Dizer que ele morava na Argentina E eleito Papa E não existe hoje a autoridade moral Mais significativa no mundo Que nós vivemos Do estofo, da força e da altura Do Papa Francisco A igreja é servidora do reino de Deus Ela anuncia os valores do reino de Deus Ela anuncia que Jesus Cristo é rei No final das contas No final das contas Porque um dia todos nós Deveremos nos apresentar diante dele E ali Precisaremos sim Dar contas daquilo que vivemos Daquilo que fizemos De como construímos De como construímos o reino de Deus Reino de Deus que está presente Muitas vezes onde nós não percebemos Onde as pessoas buscam o bem Buscam a verdade Buscam servir o próximo O reino de Deus está ali presente O reino de Deus está vivo E nós confiamos Acreditamos na força Do reino de Deus E hoje é dia de Cristo Rei Nós o comemoramos Com o rei do universo Rei dos nossos corações Viva pois Cristo Rei Em nossos corações O reino de Cristo se espalhe A igreja se torne cada vez mais Anunciadora e realizadora Deste reino eterno e universal É palavra de vida eterna